Esta arma chamou muita atenção durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e muita gente que não sabia do que ela se tratava até pensou que pudesse ser uma metralhadora, uma arma de raios, ou então um míssil, pelo porte da arma mesmo. Mas, na grande verdade, esta é uma arma feita para derrubar drones. E não, ela não tem exatamente uma munição e funciona de uma forma bastante curiosa. Eu explico neste vídeo como ela funciona e por que também está cada vez mais comum. Bom, a Polícia Federal, durante o evento de posse do presidente Lula, reforçou muito a segurança e acabou que foi esse o maior esquema de segurança já feito durante uma posse, ou então durante a história da nossa democracia. E sim, esse agente aí que está na foto acabou se destacando, mas ele é só um de vários. Para a gente ter uma ideia, o número de agentes fazendo a proteção do carro presidencial nunca tinha passado de 10, de 10 agentes ali ao redor do carro. E desta vez chegou a 40 no círculo mais próximo do veículo. Fora os mais envolvidos em toda a operação. Foram mais de 700 policiais federais fazendo a proteção, incluindo aí o esquadrão antibombas, agentes da paisana, atiradores de elite e as barreiras antidrones. Porque assim, infelizmente, drones estão cada vez mais sendo utilizados não só para entregas, para fazer imagens incríveis, mas também para cometer crimes. Nós vimos como estas aeronaves estão sendo utilizadas para entregar drogas em presídios e até mesmo em combate, drones comuns sendo utilizados em guerras. A guerra da Ucrânia, Ucrânia e Rússia, é o exemplo mais recente disso. Drones sendo utilizados para fazer reconhecimento de áreas, largar explosivos, entregar armas, drogas e, claro, no fim das contas, tudo isso acontece para o crime ou para ferir. E o criminoso muitas vezes consegue se safar, né? Porque quem está indo até o local é um drone, não é ele. E como isso tem sido feito? Como que eles estão cometendo tantos crimes com drones? E as formas para se fazer isso são bem diversas. Mas, basicamente, uma das coisas que está se popularizando bastante é colocar um mecanismo, uma garrinha, no drone, um drone comum, não aqueles drones militares. E aí você consegue levar o drone para onde você quiser e ativa esse mecanismo. Você pode colocar um explosivo ou, enfim, várias coisas que você quer transportar. E na hora certa, você só pede para o drone abrir essa garrinha e ele deixa cair o objeto ou o que ele está carregando. Durante o evento foram abatidos quatro drones, o evento da posse. Então, assim, algumas pessoas tiveram ideias. Não dá para saber se é só ideia para filmar ou se tinha algum outro objetivo. Mas qual foi a arma utilizada pela polícia federal nesse caso e como ela funciona? Bom, a arma utilizada é a Drone Gun Tactical. É bem genérico o nome, né? É Drone Gun, uma arma de drone tática. E apesar do seu estilo gigantão, grandalhão, moderno, o funcionamento dela é bastante prático e discreto. Ela não tem nenhum projétil, né? Ela não tem munição, digamos assim. Ela é, na verdade, uma arma de radiofrequência. Ela é feita pela empresa Drone Shield, especializada nesse tipo de arma, e lança uma onda de raio que causa interferência entre o drone e o controle do piloto. É até interessante que a Drone Gun traz ali até cinco frequências para conseguir interromper o funcionamento de um drone na região. Ela tem um alcance de até 2.5 quilômetros de distância, então o drone pode estar até mais de 2.500 metros de distância que o atirador consegue derrubar. Essa arma corta o sinal e o drone acaba pousando. Daí é só você ir lá e capturar o drone que teve a conexão perdida com o piloto e o controle. Agora, é bem bacana que a visão que o atirador tem através da câmera é bem moderna, né? A arma já consegue identificar quando a aeronave é um drone e dá até ali especificado o modelo dele. Agora, o funcionamento dela não é só você apontar, clicar, apertar o gatilho uma vez, ou enfim, ficar atirando assim, né? Você tem que mirar essa arma, segurar o gatilho e ficar mirando para o drone enquanto ele está voando. Isso porque enquanto você está apertando o gatilho, a arma está enviando ali um sinal para confundir o drone, e aí você consegue fazer com que a comunicação não seja estabelecida, mas você tem que acompanhar o drone até ele descer, porque se em algum momento você desviar, a comunicação com o controle pode voltar e aí o drone sai voando. Agora, é interessante também dar uma olhada nas especificações dessa arma lá no site dela, no site da Drone Shield, que é a empresa que fabrica. Essa arma tem 7.3 quilos quando ela está carregada com as duas baterias, que ela precisa para funcionar, e consegue operar por até duas horas contínuas. Tem garantia de até 12 meses e foi aprovada pela OTAN. Inclusive, tem imagens do exército francês utilizando ela, né? A França, que, claro, faz parte também da OTAN, assim como os Estados Unidos e outros mais de 20 países. E aí, uma curiosidade que, nos Estados Unidos, essa arma só pode ser utilizada a nível federal. Ela não pode ser comercializada por civis e nem utilizada a outro nível, né? Em nível estadual e municipal. Aqui no Brasil, ela foi aprovada pela Anatel em julho de 2021. E a empresa Drone Shield é australiana. E é até curioso isso que, no site, a gente fez ali uma notícia recentemente, falando sobre uma tentativa de contrabando de drogas para um presídio na Austrália. E o valor em transporte era de 835 mil reais. E é uma arma bem completa, pelo que eu dei uma olhada, porque ela também corta o sinal de navegação GPS, que é também utilizado por drones, e corta o sinal de vídeo que o piloto está tendo ali no retorno do controle na hora em que é interceptado. Quando foi interceptado ali, já cortou o sinal de vídeo, ele não consegue ter o retorno e nem sabe direito o que aconteceu com o drone. Aqui no Brasil, tem projeto de lei especificando essa prática de você pegar o drone e colocar, levar coisas para presídios. Mas ainda vai passar por análise. Então, ainda não é um crime tipificado. Acredito que seja esse o termo. É necessário você vigiar o espaço aéreo dos presídios, com ou sem essas armas. E de preferência, com. E é incrível o que eles fazem para levar um celular, para levar drogas, enfim. Eles, às vezes, amarram um barbante no drone. Existe aquele mecanismo de ganchinho, mas, às vezes, eles improvisam e colocam um barbante e levam o pacote com o drone para cima do presídio, para dentro, fazem, assim, um pouso. E depois, os presidiários vão lá e cortam esse barbante e ficam com o pacote. E, infelizmente, os drones tiveram uma adesão enorme no uso militar e criminoso, né? Então, não tem jeito. É muito prático e também não coloca em risco quem está pilotando ele. Aqui no Brasil, o Exército está implementando, aos poucos, o uso de drones. Em novembro do ano passado, adquiriu 30 unidades do drone DJI Mavic 2 Enterprise e 4 unidades do modelo Matrice 300 RTK. E, bom, vamos ver como vai ser essa adesão da arma anti-drone também pelo Exército, já que a Polícia Federal já está utilizando. Inclusive, por times de futebol, aeroportos e outros locais que exigem a privacidade e o sigilo de algumas coisas. E proteção, né? Drones vieram para ficar e agora a gente tem armas para combater eles. O que você achou disso? Curtiu? Você curtiu também esse conteúdo? Então, por favor, compartilha com alguém essa pesquisa que a gente fez para trazer esse vídeo bacana para você. A gente se vê muito em breve. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho